Desde a manhã de ontem, uma delegação da Finlândia junto com a Universidade Hamm, que também do país, está visitando a FEVAL. O motivo é fortalecer uma parceria que existe há quase 10 anos entre as duas instituições. A visita iniciou com as boas-vindas à FEVAL. Em seguida, a delegação finlandesa conheceu a estrutura dos laboratórios e centros de pesquisas do Campus 2. A FEVAL já é parceira da Universidade de Ciências Aplicadas Hamm, desde 2005. E neste ano, ambas as instituições estão discutindo estratégias para fortalecer ainda mais os vínculos de educação e tecnologia. Em que áreas nós temos que trabalhar mais juntos as universidades em termos de pesquisa? E aí foram identificadas algumas áreas, bioeconomia, áreas mais relacionadas aos nossos grupos de pesquisa, empreendedorismo. E isso, então, tem avançado. Mas, além disso, e também o número de alunos que têm ido para lá, professores vindo para cá, mas é importante ter essa presença para que eles possam perceber as nossas transformações nesse tempo de cooperação e aí ter mais ideias. Na visita, vieram também membros do Conselho da Região de Rame, localizada ao sul do país. Eles destacaram a importância de encontros como este, que promovem a troca de conhecimento e agregam novas experiências em busca da inovação. E o tema sustentabilidade também fez parte do roteiro. Depois de conhecer a estrutura da Universidade Fevali, a comissão finlandesa veio até o Centro de Tratamento Mundo Novo para conhecer as novas tecnologias no tratamento de efluentes. A visitação da comitiva finlandesa segue até 4 de outubro. Saber que uma outra universidade se mostra parceira em seguir pensando sobre esse projeto, quer dizer que a gente está abrindo portas também para esses alunos ganharem mais informação de outro ponto de vista, de um país que tem uma condição socioeconômica extremamente bem resolvida, extremamente bem desenvolvida. E o projeto apresentado teve a aprovação dos finlandeses. Uma das coordenadoras da Ramex se mostrou impressionada com a tecnologia sustentável desenvolvida em nossa cidade.